Não quer mais saber, não quer mais saber Já me deu, eu me agradeço Aí não, achando o povo lá, veio com Eu e me dançando assim Não quero que eu tirei com a minha Olímpago, você também Olímpago, você também Agora vou cantar a bola, tá? Bora! Então vai! Então vai! Bora! Vamos cantar, vamos cantar no fim Simbora, meu! Vamos cantar no fim, ó Olha aqui no meu fim Então vai! E tá estarejudo hoje a noite Fazer Three E fazer valer agora Vai, Bowen, vamos ver Faça para Нет啦 Não preencarem lá Vem! Vem! E a direção não foi tão mais Eu não vou mudar Eu não vou mudar Ele tá soltando o meu coração Volta a bola Loguinha! Então vai Eu não vou mudar Eu não vou mudar Eu não vou mudar Eu não vou mudar Louvar Não vai ser o tempo Segue teu caminho Limpe pra frente É a música com LX Desapeno Tem dado desapeno É força a mão A vida é vida A vida é vida Cheio de avião Eu não vou mudar Eu não vou mudar Não parece que não dá pra mim A mamãe do nosso coração Acabou e agora saiu Meu coração não é daqueles caros que me enganar Ele tá me enganado Minha decisão não foi amar e ela morra Tô deixando pra lá E a minha senhora não é daqueles caros que me enganar E vai! A minha senhora não parece que não acabou Eu te abençoar o amor eu vou voltar atrás Eu vou lá, eu peço também, segue o seu caminho A minha senhora tem que morrer sozinho Essa relação eu resolvi O que eu não vou lá, eu não vou lá Se eu atravessar, se eu não vai Olha, eu vou lá, eu vou lá Mas quando a volta não vai Mas o seu tempo segue o seu caminho Seu tempo não ainda não vai Só se eu morrer sozinho Eu já perdi O que eu não vou lá 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 Você gostou da volta que eu potei Amém Amém